Uau! Está frio aqui dentro! Você não consegue ver nada, está embrulhado em plástico e não consegue se mover. Mas então, a luz ilumina tudo à sua frente. Você olha em volta e percebe que está dentro de uma geladeira. E seu reflexo no plástico revela que você é um cachorro quente. Então se lembra que seu nome é Furter, Frank Furter. Produtos enlatados e engarrafados estão ao seu redor. Uma mão humana se estende, pega uma garrafa de refrigerante e fecha a geladeira. Fica escuro novamente. Tudo é silencioso aqui dentro, exceto a ventoinha. Você não consegue se lembrar de como veio parar aqui. Você tenta escapar do plástico que o envolve, mas é quase impossível cortá-lo. Você olha ao seu redor, encontra um pequeno objeto pontiagudo e começa a esfregar o plástico para abri-lo. E você está livre. Você sobe até a lâmpada na parte de trás da geladeira e fica mexendo com a luz até conseguir enxergar. Você percebe que pode sentir emoções e sensações como tristeza, felicidade e raiva. Então, esfrega o estômago e pensa que poderia comer um sanduíche de queijo grelhado agora. Bem na sua frente tem queijo cheddar e pão de torrada. Mas por alguma razão, você não tem mais apetite. De repente, a geladeira se abre e a mão se estende e agarra você e um monte de outras coisas. Ela está te levando no ar enquanto você vê a geladeira fechar. O humano te carrega até o balcão da cozinha e te coloca ao lado de alguns utensílios. Enquanto ele prepara o pão, você tenta se mexer e chacoalhar, mas não dá certo. O homem vira a cabeça na sua direção e percebe que você está se movendo. Ele faz uma pausa e olha para você mais de perto. Ei, não me coma, por favor! Ele enlouquece e joga tudo ao redor. Então, corre para fora e joga você na lata de lixo no pátio. Um caminhão de lixo passa e recolhe o lixo com você nele. Você entra e nada no lixo e entre outras coisas nojentas. Algumas baratas rastejam e outros objetos aleatórios batem em você. Você é despejado em um aterro cercado por ainda mais lixo, quando acorda ao lado de uma lata de refrigerante do lado de fora. Você rola ao lado dela e desliza para dentro, então ela funciona como um macacão. Você está seguro ali dentro por enquanto. É quando percebe uma boneca de plástico com membros removíveis. Você rola até ela e descobre uma maneira de prender esses membros à lata. E bum! Você está pronto! Agora você consegue se movimentar no seu estojo de proteção. Você dá os primeiros passos devagar até pegar o jeito. Anda por aí e descobre que não está muito longe da cidade. Ao olhar para cima, vê um bando de gaivotas voando. Elas percebem que você está se movendo e descem para comê-lo. Você foge, desviando de todos os tipos de obstáculos, correndo por canos e passa por baixo do lixo enquanto os pássaros ficam de olho em qualquer movimento. Você sabe que não é seguro lá em cima, então decide relaxar embaixo de uma enorme pilha de lixo. Você junta alguns materiais e cria um lançador feito de clipes de papel e alguns elásticos. O cheiro é insuportável. Parece que um grupo de ratos e camundongos ficou com fome e está procurando comida. Você tenta se esconder, mas é tarde demais. Eles começam a te perseguir. Com seus membros de plástico e traje de alumínio, você zigzagueia pelo depósito de lixo. Você está subindo e descendo e alternando para a esquerda e para a direita. Aí, sai da pilha de lixo, volta para a superfície e vê outra pilha de lixo nas proximidades. Os pássaros notam você novamente e descem mais de uma vez para um lanche. Enquanto isso, ratos emergem do lixo e perseguem você. Você usa seu lançador para atirar e balançar lá. Você escapa dos ratos e dos pássaros e cai em outra pilha de lixo. Você sabe que não pode fugir dos seus inimigos, então se esquiva e pula em uma pilha de latas para se disfarçar. Os predadores passam por você na direção errada. De repente, o chão abaixo começa a se mover e você olha ao redor e se encontra em um grande barco que está transferindo todo o lixo para uma ilha. Você usa o lançador e o impulsiona para fora do lixão e para a cidade. Você anda por aí e percebe o quanto está cansado. Mas não há tempo para nada, pois antes que perceba, está sendo perseguido por gatos famintos. Você está correndo no meio da cidade entre as pernas das pessoas andando por aí, encontra uma tampa de lata de atum e decide usá-la como prancha de snowboard, deslizando pela calçada como um atleta olímpico. Gatos estão se aproximando, então você desliza para a rua desviando dos carros e motos. Algumas pessoas percebem um cachorro quente deslizando em uma lata e pensam que provavelmente é só um brinquedo. Você acaba no parque depois de perder os gatinhos de vista. É noite e você encontra um pequeno buraco no parque para procurar abrigo. Começa a chover e o buraco começa a inundar. Você sai e tenta encontrar outro lugar para ir. Ainda bem que a sua roupa de lata está te mantendo seco. Você anda pela lama molhada e acaba no fundo de um supermercado. Ele está aberto, então você entra escondido e vai para a seção de toalhas, onde se seca e encontra outro lugar para descansar. Você segue em frente até chegar à seção com os mesmos cachorros quentes em que estava. Ao subir na prateleira, percebe que eles não estão vivos como você. Algumas pessoas estão passando, então você se abaixa no final da prateleira e se esconde. Lá no fundo, encontra uma comunidade de comida ambulante. Salame, brócolis, baguetes e outras coisas. Eles te dão as boas-vindas e te mostram o lugar. E explicam que você é um alimento descartado que não está à venda, mas que alguém o comprou por acidente. Você não consegue se lembrar de nada, mas eles sabem quem você é. Eles te mostram os arredores e contam como essa comunidade funciona. Quando o supermercado fecha, todos saem do esconderijo e andam pelos corredores principais. Eles ficam maravilhados com seu traje de lata e membros de plástico. Em torno de uma pequena fogueira, você compartilha sua história de como sobreviveu ao depósito de lixo e a cidade. Muitos deles nunca saíram do supermercado antes, mas você sabe que há um lugar melhor lá fora, em vez de se esconder nas sombras. Você os avisa sobre pássaros e gatinhos, mas os deixa tão empolgados que mal podem esperar para explorar o mundo exterior. Ao reunir todos os alimentos descartados, faz então um discurso inspirador sobre encontrar um novo lar. Depois de um tempo, a maioria dos alimentos está vestindo trajes improvisados para se proteger e se movimentar adequadamente. Como todo o lugar está fechado do lado de fora, você leva o bando para o escritório do gerente, onde encontra uma chave reserva pendurada perto do cabide. Seus novos amigos gastronômicos e você empilham-se uns sobre os outros, pegam a chave e vão até a porta principal. Mas o buraco da fechadura fica muito alto. Você junta algumas latas e constrói uma pirâmide delas para subir no topo, quando então finalmente consegue abrir a porta e sair para a liberdade. O resto da turma te segue. Eles sentem o ar fresco pela primeira vez. Você os leva para a periferia da cidade, onde acampam em um parque de golfe e continuam até chegar no interior. Vocês encontram um pequeno riacho e criam um assentamento adequado onde todos os alimentos vivem livres e em conforto. Então, desenvolvem um bom sistema subterrâneo para evitar qualquer criatura na superfície, procurando algo para comer. Você está fazendo uma pequena caminhada coletando recursos para o acampamento, quando avista um homem vestido com um traje de proteção, perseguindo as comidas no assentamento. Você se abaixa e se esconde, mas um cientista o vê de cima e o coloca em um saco Ziploc. Ele joga você em uma van como prova e vai embora.